Oi, gente! Bem-vindos de volta. Hoje nós vamos comer comida indiana. Gente, tô muito feliz. Vocês sabem que eu sou obcecada por comida indiana, eu amo comida indiana. E o último vídeo deu muito bom, vocês gostaram bastante. Então eu já peço que vocês deixem um like neste vídeo, se inscrevam aqui no meu canal pra me ajudar. Eu tô muito feliz que a gente bateu 100k, gente. E o vídeo de comemoração vai sair em breve, aguardem. Que é um vídeo bem difícil de fazer, mas vai sair, prometo. E também a gente recebe até o 100k, né? Aguardem. Eu tenho aqui butter chicken. Isso aqui é imitação de não, que é o pão indiano. Cebola, arroz e ovo. E é isso, gente. Vamos começar. Ah, nesse vídeo também eu vou contar sobre as minhas tatuagens que vocês pediram bastante no último vídeo. E acho que vocês querem saber quais que eu tenho, quais os significados. E eu vou contar pra vocês. Acho que vai ser bem legal. Eu nunca fiz um vídeo assim e já foi pedido várias vezes. Então, hoje vai sair. E é isso, vamos começar. Nossa. Gente, butter chicken é tudo. Peço desculpa se ouvirem barulho das minhas cachorras, porque elas estão... Demais hoje. Eu vou botar por cima do ovo. Porque eu acho que vai ficar muito bom. Ovo com... Butter chicken fica assim, ó. Gente, tudo. Tudo, 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 tudo. Quem mais já comeu comida em gelo? Comenta aqui. Vocês me pedem receita. Eu nem sei se eu sei passar. Porque... Eu peguei na internet, né, gente? Não é original minha. É só botar tipo butter chicken. Vou deixar assim que vai ficar melhor. É, gente. Eu não tenho muitas tatuagens. Ah, eu mudei iluminação também. Comentem aqui se vocês gostaram. Eu não tenho, assim, muitas tatuagens. Mas... Eu tenho algumas. Eu fiz há muito tempo atrás as que eu tenho. Me desculpa. O primeiro é pra você. E... Algumas eu me arrependo, assim, muito. Vocês vão ver. Tem umas muito feinhas. Mas que em breve eu vou cobrir. Na verdade, de uma só eu vou cobrir. Eu trouxe uma colher pra me ajudar hoje. Porque esse meu cenário agora é pequeno. Fica bem difícil de comer com as mãos. Gente, hoje também eu trouxe. É tão sumida. Água com gás. Faz tempo que eu não trago. Mas com vocês. Eu tenho, acho que no total são nove. Meu Deus. Mas vão me contando juntas. Porque eu nem sei o total. Eu tenho uma na minha perna. Gente, desculpa. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Que é uma flor. Eu acho que eu vou ter que deixar a foto aqui pra vocês. Porque vocês não vão conseguir ver. Pelo vídeo. Eu tô aqui. Gente, juro. Eu tô em êxtase. Acho que foi. Uma das melhores versões que eu já fiz. Sério, tá muito bom. A minha da perna, ela literalmente não tem nenhum significado. Gente, eu só fiz o desenho e gostei. E a outra que eu tenho é essa aqui. Ela é pra ser assim. Mas quando eu giro o pulso, pra mostrar, ela fica torta. Mas também não tem nenhum significado, viu? Do desenho e gostei. Gente, tá tão bom. Tchau. 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 O que é isso? A outra que eu tenho é essa aqui Que é o que eu falei pra vocês que eu quero cobrir Eu ia fazer ela com o meu irmão É um símbolo de ligação É pra ser tipo um triângulo dentro do outro Só que na época o meu irmão era muito novo Acabou que ele não fez E também porque Ela estourou Não sei se o tatuador botou Muita tinta, não sei Porque eu sempre cuido muito das tatuagens Sabe, gente Mas aí ela estourou e ficou verde Então eu vou ter que cobrir E não tenho a menor ideia do que Porque eu não tenho mais vontade de fazer tatuagem de Então Não sei com o que eu cobriria Porque Tirar a laser é muito caro, né Eu acho Depois eu tenho uma Aqui no braço Que é uma frase Que faz a volta lá atrás Que diz O amor verdadeiro nunca morre É Que é pra minha avó Eu fiz depois que ela morreu Então assim, de significados Essa é a única Que eu tenho Que tem significado O peixe eu tenho a das mãos O que na época Teve uma época que eu fiquei Simplesmente fissurada Em Ariana Grande Eu gosto dela até hoje, gente Mas eu achava lindíssima As tatuagens da mão dela Hoje em dia Eu acho até que ela já fez demais Eu não faria tantas Mas na época que eu me inspirei Ela tinha umas muito delicadas E eu achei muito bonita E aí eu fiz E é Essa aqui também Eu fui inspirada nela Que vocês sabem que ela tem a lua É a tatuagem mais bonita Que eu acho que ela tem São essas da mão E hoje em dia eu acho mais Na real Mas na época eu achava As da mão e a da lua Essa da lua Muita gente tem, né Tipo, bem comum Mas Enfim Ai, gente Tô ficando cheia Isso, gente Essas são as tatuagens que eu tenho Eu falei que não eram muitas Eu não me arrependo assim De nenhuma Foram fases Mas Teria algumas que eu não faria A da mão eu acho que Se eu pudesse voltar Eu não faria, tá Porque Sei lá Só porque Mas eu até esqueço As vezes que eu tenho E eu não ligo muito, sabe Eu sei que Tipo, um tempo atrás Isso era tabu Assim Ah, não pode ser tatuagem Tipo, pra conseguir emprego Mas Hoje em dia É até considerado Preconceito isso, né Eu realmente não ligo muito Só essa que estourou Eu tinha muita vontade De cobrir Comentem aqui Ideias do que Eu poderia usar Pra cobrir Essa tatuagem Mas é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu já estou explodindo Não se esqueçam Que eu faço bastante Comenta assim Pra ficar bonito no vídeo E também pra minha família Jantar depois Espero que tenham gostado Deixem um like Comenta aqui Essas tatuagens Eu vou adorar saber E comenta também O que eu posso usar Pra cobrir isso Porque Gente, eu estava pensando Em cobrir ela Com a plaquinha de 100 mil Do YouTube Que inclusive Eu já até pedi, né Mas Não sei Ia ser legal Porque eu queria fazer Uma homenagem Assim pra vocês Porque isso aqui É minha vida, né Vocês sabem Então, acho que seria uma ideia legal O que vocês acham Sim? Faça a plaquinha de 100 mil Ou não? E é isso Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau